Fala, fiotes! Que tal alguns brinquedinhos de graça no jogo? Já conhece o Oiko dos Olímpios? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar de Assassin's Creed Odyssey. Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí como conseguir um bracelete muito louco que, na minha opinião, é uma clara referência ao deus da guerra. Mas antes, que tal descer a lâmina sem medo de ser feliz no like? Dá uma força, pessoal. Traga aí pro canal boas vibes, beleza? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu trabalho, meu conteúdo e, gostando, se inscreva, marcando claramente o sininho pra receber as notificações dos próximos conteúdos. Galera, vocês conhecem a tenda de negociação de Assassin's Creed Odyssey? Em Origins, né? Já falamos aqui, tínhamos a tenda do Reda, né? O baú do Reda, aquele pirralho chato do caramba, que nos dava emissões diárias pra recebermos itens peculiares, né? Aqui em Odyssey, continua a mesma coisa, mas quem cita as regras, né? Quem dá as ordens, quem nos vende tais materiais, é esse amigo esquisito aqui, o Sargon. Sargon, a tenda dele, né? O oico dos Olímpios, fica lá em Fócida. É facinho de encontrar no mapa, é o único item do mapa que tem esse símbolo, então é impossível não achar. O Sargon, ele é o dono dessa tenda e, semanalmente, né? De seis em seis dias, ele traz pra nós aí itens épicos, lendários e outras coisinhas, tá? Pra que a gente possa comprar. Porém, como já vimos aqui no canal e em outros vídeos, ele não aceita dinheiro, meu! O cara é louco! Ele não aceita drachmas, mas sim oricalco. Oricalco é um material que ficou muito claro pra mim, que veio da civilização antiga, os isos, né? E ficam espalhados por todo o jogo. E onde encontrar isso no jogo, galera? Bom, existem alguns meios, né? Vocês se lembram lá daqueles murais, né? De contratos que estão espalhados aí por todas as cidades, vocês se lembram, né? Bom, eles ficam aí só esperando você chegar lá e aceitar os contratos, as missões. É bem fácil encontrar, né? No mapa também, olha só. Esse é o símbolo deles, já mostramos aqui outras vezes no canal. E aí, basta você procurar por missões que vão te entregar aí como bonificação os oricalcos, cara. Nós já colocamos até essa semana, né? Ontem, se eu não me engano, um vídeo aí mostrando uma dessas missões, que é a missão de nome Medo de Flecha. Se você não viu, dá uma olhada aqui no card que tá passando em cima, que tá bem legal. Lá a gente conheceu os assassinos... Lá a gente conheceu os arqueiros do jogo, né? E também os atiradores atenienses. A recompensa pra essa missão em específico, cara, se eu não me engano, é mais de 30 oricalcos. E tem outras também, né? Existem missões aqui mesmo de contrato, onde você vai precisar matar alguém. E aquele cara que encomendou a morte, né? Ele vai te pagar não com dinheiro, mas também com um oricalco. 10 oricalcos, 5 oricalcos, tal. Então, é bem legal. Sem contar, obviamente, que existe oricalcos perdidos por todo esse gigantesco mapa do jogo. Lá na loja, né? Na loja do game, do próprio game, você pagando 300 elix, né? Que é o dinheiro da loja, você já conhece. É possível liberar no mapa todos os locais que existem oricalco pra você ir lá e buscar. O Leandro, grande parceiro e inscrito aqui do canal, comprou. Ele tem esse pacote e disponibilizou aí pra vocês algumas imagens, tá? Só algumas, galera, porque seria muita mamata, né, meu povo? Leandro, valeu mesmo, meu irmão. Brigadão por essa força. Tenho certeza que a galera vai abraçar essa ideia, né? Vai gostar aqui dessa informação que você trouxe, né? Os oricalcos, os lugares. E na descrição, pessoal, eu vou deixar aí o link onde vocês vão poder ver mais imagens iguais a essa. Não todas, mas uma boa parte delas, pra vocês já começarem a caça aí por toda a região. Legal. Valeu, tamo junto, Leandro. Pessoal, sabendo de tudo isso, né, eu venho mostrar pra vocês a peça lendária que estava disponível aí essa semana na tenda do Sargon, certo? Sim, o bracelete de nome Restrições de Guerreiro. Ele é um bracelete, né, lendário, como já falei, com atributos pra lá de interessantes. Ele tá custando, ele tava, né, custando aí 80 oricalcos, meu. É muito? Não, galera, não é. Nas dicas que eu já dei aqui nesse vídeo e nos vídeos anteriores, em game você vai conseguir muito mais que isso. É claro que eu comprei a peça também, velho. Tive que comprar, não aguentei. Vamos aos atributos. Essa peça lendária, ela possui 11% de dano de guerreiro, 3% de chance, né, de ataque crítico. E, galera, você estando aí com o conjunto completo, né, o set completo a qual essas braçadeiras pertencem, você vai atingir 50% de dano crítico, velho, com as habilidades de guerreiro. Mano, é dano pra caramba, é muita coisa, é muito dano. O set completo é um show à parte. Vocês, né, me pedem muito, né, pra trazer e eu vou trazer aqui durante a semana, né, eu já tenho essa armadura completa e tal. Vou mostrar pra vocês, fazer aquela nossa análise de perto pra que vocês possam conhecer. Eu sei que vocês vão gostar. O set completo vocês podem sim, né, comprar na loja do jogo, mas, galera, na boa. Por que de fato eu tô fazendo esse vídeo? Pra provar pra vocês que não é necessário, não é preciso gastar dinheiro em Helix, né, o dinheirinho do jogo, pra comprar aí os pacotes que vocês acharem mais interessante. Só pra vocês terem uma ideia, o pacote, né, o espartano, tal lá, o renegado, ele nem saiu ainda da loja e já apareceu o bracelete aqui pra você pegar em game, né, de graça. Então, galera, eu já tinha comentado isso em vídeos anteriores e isso aqui só trouxe mais certeza do que eu já falei. Vocês vão sim conseguir todas as peças lendárias do jogo jogando e tendo paciência, obviamente. Porque, olha só, hoje, né, o dia que eu tô gravando esse vídeo, os itens da tenda do Sargon virou. Ou seja, acabou os itens antigos e a Ubisoft disponibilizou novos. E não há nenhum lendário aqui. Então, já ficou claro também que não serão aí todas as semanas que teremos os itens lendários, galera. Então, pra quem tiver paciência, vai sim conseguir. Agora, se você não, né, tem dinheiro aí pra gastar, tem Helix pra usar e não quer esperar, beleza, vai lá e compra o pacote. Mas a ideia é mostrar pra vocês que sim, os itens lendários estarão disponíveis no game. Teve até um cara, meu, que postou no nosso grupo lá de WhatsApp que ele já conseguiu aquele cavalo, né, aquela montaria lá do Leão de Nemeia, que eu mostrei em vídeos anteriores aqui no canal. Então, galera, meu, é possível conseguir tudo em game, ok? Ficou claro? Beleza. Vamos ao bracelete, né? Caramba. Esse bracelete, galera, é pra mim, ó, claramente, claramente, né, uma homenagem aí, ou, enfim, uma referência ao Kratos, né, de God of War. Quase ninguém conhece. Notem que temos até mesmo aí uma extensão delas, né, pendurada aí, onde caberiam fácil, fácil, as lâminas do caos. Já pensou, maluco? Que da hora que seria? Claro, né, que na história isso não seria um bracelete, obviamente, a galera não amarrava correntes no braço pra sair desfilando, de maneira nenhuma. Mas sim, né, algo que ficou atrelado aí ao espartano gladiador e tal, quando ele fugiu do seu dono, algo assim. Eles eram amarrados com correntes pra não escapar os gladiadores, né, ou até mesmo pra serem punidos por alguma coisa. Então, podemos aí, tipo, presumir, né, que essas correntes eram bem maiores e elas foram quebradas pra que o gladiador fugisse, né, e na correria tal ficou ali no braço. Ou pode ser também itens usados aí na arena, tá ligado? Mano, uma correntada deve doer, bicho, deve doer pra caramba. Enfim, saindo da história, eu tenho certeza de que colocaram isso no jogo pensando, sim, no carecão espartano mais famoso do mundo dos games. Como uma referência, né, uma homenagem e tal. Vocês se lembram que já colocamos aqui no canal um vídeo que mostra um suposto Kratos como mercenário? O card tá aqui em cima, se não viu, espia lá. Pelo jeito, temos mais referências do que a gente imaginava. E se por acaso isso não for uma referência ao Kratos, sem sombra de dúvidas, é uma referência ao Cavaleiro de Andrômeda, tá ligado? Ah, caramba. Mas e aí, galera? O que que vocês acharam? Vocês curtiram, meu? Eu curti demais, não só o fato, né, aí do bracelete e tal, mas pela ideia, né, pela ideia não, pela certeza, né, de que teremos os itens lendários em game, vamos consegui-los e não será necessário utilizar o seu dinheirinho suado de verdade pra comprar os pacotes que forem saindo, beleza? Galera, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aqui seu like, comenta, compartilha com os amigos, tá? Vamos interagir, que é bem legal. E mais uma vez, se não for inscrito, seja bem-vindo, cara. Junte-se a nós aí, não tem erro não. A galera que não morde, é tudo de gente boa. Temos um grupo de WhatsApp, tá, oficial aqui do canal, o link tá na descrição. Vamos lá pra gente bater um papo maroto, beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!